Música Se a intenção do presidente Jair Bolsonaro e seu grupo mais radical era transformar o primeiro de maio no primeiro ensaio de uma guerra de militância nas ruas do país com umas tropas defendendo ardorosamente suas ideias e realizações prontas para rebater o ataque das outras tropas que o criticam o resultado de domingo foi frustrante Nem as tropas bolsonaristas foram às ruas com o entusiasmo que os organizadores esperavam nem os grupos oposicionistas pareceram dispostos a morder as iscas jogadas Pelo contrário, a oposição parece ter começado a compreender qual é o jogo de provocação de Bolsonaro e como não cair nele Está para estrear um filme de guerra chamado O Soldado que Não Existiu estrelado por Colin Furtz Ele conta uma incrível história real da Segunda Guerra Mundial A operação Minesmith Nessa operação, os aliados pegaram um cadáver e o jogaram no mar como se ele fosse um oficial com planos secretos falsos indicando uma invasão de territórios na Itália Tudo fake Os alemães encontraram o corpo do falso militar pegaram a pasta preta em que ele levava os documentos igualmente falsos e acreditaram em tudo Morderam a isca Ou seja, já tem coisa de 80 anos pelo menos que os militares se valem de fake news nas suas estratégias A novidade está na replicação dessas práticas na política A má notícia talvez para os estrategistas de Bolsonaro é que o truque agora talvez tenha sido descoberto e que o efeito colateral dessa estratégia de guerra comece a ser sentida Guerras estressam Guerras cansam E ninguém gosta de manter guerras quando elas começam a aparecer não fazer sentido Na campanha de Lula o principal adversário de Bolsonaro vai se consolidando a constatação de que o melhor caminho é não cair nas provocações do presidente e nas suas táticas de confrontar os poderes especialmente o judiciário ao demorar para dar respostas sobre o perdão ao deputado Daniel Silveira era já fruto dessa constatação o que fazia Lula Seu discurso deve centrar-se nos problemas reais do país após os mais de três anos de gestão Bolsonaro inflação, desemprego, retorno da fome mortes ocasionadas pela pandemia da Covid-19 O que Bolsonaro faz com o perdão de Daniel Silveira é visto como cadáver falso lançado no mar pelos aliados na Segunda Guerra Mundial uma isca diversionista a ser mordida pelo inimigo A Covid-19 produziu mais de 600 mil cadáveres reais com filhos, pais, mães, outros parentes e amigos É possível que a essa altura eles ainda, de fato, provoquem muito mais comoção que os cadáveres falsos que a tática bolsonarista possa vir a lançar no mar Os próximos dias dirão Até o próximo JBR News